A capital piauiense está se preparando para o oitavo campeonato brasileiro de Karate Budô, que vai reunir atletas de todo o Brasil. Desde quando foi fundado o Karate no Piauí, Teresina tem se desenvolvido muito no Karate, devido às técnicas dos seus alunos. E Teresina tem uns bons Karate, que eu falo não só da nossa entidade, mas no contexto geral. Então tem Karate de alto nível, devido a estar participando quase todo mês de competições das mais variadas entidades. Esportiva no Brasil. Francisco Bezerra, presidente da Confederação Brasileira de Karate, elogia os trabalhos que são desempenhados na capital piauiense. Nós estamos realizando agora, no dia 4 a 6 de novembro, o oitavo campeonato brasileiro de Karate Budô. Mas há critério para que possa participar desse evento, não é qualquer um. Porque às vezes tem atletas que nas suas entidades são indisciplinados, ele leva o descrédito do Karate. Então esse é um dos critérios para que possa participar do nosso campeonato brasileiro no próximo mês de novembro. O professor Júnior Zaruba fala com orgulho dessa competição que vai acontecer em Teresina no mês de novembro. O Karate do Piauí, ele deixa se destacando cada ano que passa. Por que ele parece que a gente está em segundo lugar no ranking nacional. E um evento como esse é muito importante, não só para o estado do Piauí, mas também para os Karatecas do nosso estado. O campeonato brasileiro conta com o apoio total do governo do estado do Piauí através da Fundesp. Nós temos o total apoio da Fundação dos Esportes do Piauí, na pessoa do senhor Vicente Sobrinho. E devido a nós temos vários apoios, nós estamos dispensando as inscrições dos atletas. Estamos contando com o apoio do governo, da Fundesp, o pessoal da Semel. E queremos agradecer esse pessoal pelo apoio. E a expectativa está grande. Os nossos atletas estão preparados, com certeza, para receber os outros estados aí, os outros atletas. E com certeza vai ser um evento bonito. E aqueles que estão lá presentes vão ter um grande espetáculo, realmente vão ver o Karate.